Olha, esse aqui é um excelente exercício para deixar pernas e bumbum bem durinho, sabia? Qual é o nome desse aparelho aqui? Aqui, Cross System. Cross System. Nossa, sente puxar tudo aqui, velhinha. Trabalha bem a parte. Nossa, bem essa região aqui. Atrás e do bumbum. Nossa, deixa eu sentar um pouquinho para poder falar, né? A frente do LF, esse aparelho para as pernas é nota mil. Olha, é um dos aparelhos aqui da Estetic Line, viu? Todas as mulheres gostam muito dele. É bem da relaxa e manda pausa. Vai embora, vai embora. Você sente trabalhar bem a musculatura. Olha toda a aparelhagem da Estetic Line aqui. Eles investem bastante. Para quê? Para que você tenha um bom condicionamento físico. Isso é fundamental. E para que depois você comece a acelerar também na ginástica. São oito modalidades de ginástica. E tem também aquela sessão de tratamentos para quem está começando. Exatamente. Que são os tratamentos de emagrecimento, eletrolipoflorester, opressor, termoizinho. Eles realmente reduzem bem as suas medidas. Porque o tratamento associado à ginástica e à musculação, você só pode ter excelentes resultados. Isso eu te garanto. Liga para cá, faça a sua reserva e comece que você vai ver os resultados no seu corpo. E tem outra coisa, né? Tem todo acompanhamento para você. Você não precisa se preocupar nem um pouco. Vai fazer uma avaliação médica, avaliação física, vai passar por uma nutricionista. Nutricionista também, né? Tudo da maneira certa, mas você tem que ligar para cá. Agora, 543-3550. E 531-3844. Mas e o preço? Duas parcelas de R$69, você vai usar dois meses de ginástica com oito modalidades de aula, toda a parte de musculação e 15 sessões de tratamento. Duas parcelas de R$69, gente? É muito barato, né? Você tem tudo, faz dois meses de ginástica, de musculação e 15 tratamentos para te deixar maravilhosa. E não se preocupar com a Páscoa que está chegando, né? É isso aí. Não pensou? E você, proprietário de um imóvel aqui na região de Moema, Ibirapuera, esse é um recado que eu tenho para te dar. De 1.200 a 2.000 metros quadrados, por favor, entre em contato com a Ailton no horário comercial 530-1187. E a bolsa? E a bolsa para as mensalistas. Se você resolver frequentar o Estetic Line todos os dias, você leva a bolsa, ok? Já que é difícil fazer esse exercício aqui, então eu vou deitar um pouquinho. Vamos lá. Tá certo, velhinha? Certíssimo. Então vamos lá. Estetic Line, força! Estetic Line, força!